Olá, boa tarde. Uma boa tarde pra você. O TN mostra o desespero de uma família. Bandidos invadiram uma casa em Vila Velha, espancaram o dono, prenderam a mulher e o filho de dois anos no banheiro. Acidente com viatura da PM durante perseguição na BR-101. Uma soldado ficou ferida. Pai coloca em risco a vida do filho de 12 anos. Em troca de dinheiro, ele aceitou levar uma arma municiada na mochila do estudante. O próprio adolescente carregava a bolsa sem saber do perigo. A tristeza de mais uma família. Foi enterrado hoje cedo o corpo do oficial de justiça capixaba, assassinado enquanto entregava uma intimação judicial. Comerciante é parado em blitz e tem uma surpresa. Ele descobriu que para o Detran, ele estaria morto. Não perca as ofertas de emprego. A contratação é imediata no comércio e na indústria. E a quinta-feira de saúde e alerta. O Fala Doutor trata de diabetes. Muita gente tem e nem sabe. A doença é silenciosa e muitas vezes não apresenta sintomas. Não saia daí, nós voltamos bem rapidinho. Família vive momentos de terror nas mãos de bandidos em assalto no sítio em Churi, Vila Velha. A mãe, grávida de cinco meses, precisou dizer ao filho de dois anos que tudo não passava de uma brincadeira. Ela foi amarrada pelos criminosos. O assalto aconteceu neste sítio que fica em Churi, Vila Velha. O contador, a esposa e o filho de dois anos e meio estavam saindo de casa. Chegavam aqui perto do portão. Era pouco antes das seis horas da manhã de quarta-feira. Ao chegar ali, eles avistaram do outro lado da estrada, perto daquele poste, um carro parado e um homem, aparentemente tentando trocar o pneu de um carro. Aparentemente, porque esta situação, em poucos segundos, se modificou. Dois outros homens armados saíram de dentro do carro e antes mesmo que o contador chegasse ao portão para abri-lo, já foi rendido pelos dois. Começaria ali 40 minutos de muita tortura e medo para essa família. Já com a arma na mão, mandando que a gente abrisse o portão e desligasse o carro e saísse de dentro do carro. Aí, depois disso, foi só tortura mesmo psicológica. A comerciante de 28 anos está grávida de cinco meses. Durante todo o tempo que ela ficou em poder dos bandidos, precisou ficar tranquila, já que o filho não a deixava. Para a criança, ela precisou dizer que tudo não passava de uma brincadeira. Ele começou a chorar quando eles me amarraram. Então, eu falei para ele que a gente estava brincando, que era só uma brincadeira que ia passar, né? Os ladrões reviraram a casa à procura de um cofre e de arma. Quebraram fios, destruíram telefone. Os três assaltantes torturavam o marido da comerciante na sala, enquanto ela acompanhava tudo do banheiro. Eles começaram a bater nele, querendo senha de banco, querendo dinheiro. E a todo momento, a gente falando que não tinha. Quando eles pediram as minhas senhas, que foi mais difícil, que eu estava em estado de choque, eu não conseguia lembrar. Ou melhor, até hoje eu não consigo lembrar das minhas senhas. Após desistirem das buscas, os ladrões foram embora, levando o carro da família, eletrodomésticos. Mas deixaram na casa uma família traumatizada com tanta violência. Hoje, um cachorro latiu, eu corro e vejo se a porta está trancada. E eu acho que por um bom tempo a gente vai ficar assim. Infelizmente. O caso será investigado pela Delegacia Patrimonial. Até agora, nenhum suspeito foi detido. Em troca de dinheiro, o pai decidiu levar uma arma municiada na mochila do filho. E com um detalhe, o adolescente carregava a bolsa nas costas. Pai e filho seguiam de moto e quando avistou a polícia no trânsito, o ajudante de pedreiro ficou tão nervoso que acabou se entregando. A pistola 380 foi encontrada dentro da mochila de uma criança de 12 anos. A arma e o dinheiro, R$ 1.300, seriam trocados por uma outra arma que o ajudante de pedreiro de 32 anos levaria de volta para quem contratou o serviço. Pediram para mim levar uma arma até em frente do terminal de Campo Grande para trocar por outra. E chegando lá, não tinha ninguém no local. Aí eu voltando para casa, fui abordado pelo policial. Aí eles acharam a arma na mochila do meu filho. A arma e o dinheiro seriam entregues a uma pessoa desconhecida no terminal de Campo Grande, em Cariacica. Mas como o ajudante de pedreiro precisava buscar o filho na escola, a mochila do menor se tornou o esconderijo perfeito para a pistola. Mas chegando no local combinado, ninguém apareceu. E já no caminho de casa, eles acabaram sendo abordados pela polícia. Pai e filho foram parados nesta moto em um sinal na região do bairro Araçaz, em Vila Velha, quando foram abordados por uma guarnição da Rotam. Quando o ajudante de pedreiro percebeu a presença dos policiais, ficou desesperado. Ao ver a viatura, demonstrou uma atitude suspeita, uma inquietação, tentou ao mesmo tempo empreender algum tipo de fuga. Mas a gente logo de cara já fez a abordagem, foi feita a busca pessoal no condutor da motocicleta. E no condutor foi encontrado uma quantia de R$ 1.300, só que na garupa da moto dele havia uma criança. E na mochila dessa criança havia uma pistola 380 com 13 munições. Mesmo o desespero do filho ao descobrir o que estava acontecendo e da mãe quando chegou ao DPJ. O ajudante de pedreiro, que é pai de outros três filhos, afirma que a criança não sabia que a arma tinha sido escondida dentro da mochila. Sei lá o que passou pela cabeça, às vezes a pessoa faz muita burrice na vida, mas tem como a pessoa reparar, né? Minha primeira vez, nunca fiz nada errado, graças a Deus. Ele diz não saber onde estava com a cabeça quando aceitou a missão, mas garante que não foi obrigado. Receberia R$ 200,00 pelo transporte da arma. Não fui obrigado, o pai me deu R$ 200,00 para me levar a arma. A pistola estava municiada, o que poderia ter ocasionado uma tragédia. Esta não é a primeira vez que crianças são utilizadas como disfarce perfeito para o transporte de drogas e armas. Uma criança de 12 anos sempre tem aquela atitude de querer experimentar, de curiosidade, pode acabar acontecendo um acidente, né? A gente nunca espera isso aí de um pai, né? Um pai de verdade não faz isso com a criança. Ele não vai utilizar o seu filho para cometer nenhum ilícito, mas tem pais que fogem a regra e foi o que aconteceu hoje. Antes de ser entregue à polícia civil, o pai disse estar arrependido do que fez. Muito arrependimento, né? Muito arrependimento. Mas nunca vai acontecer isso comigo. Esse eu garante a Deus, mas nunca vai acontecer isso comigo. Foi enterrado hoje o corpo do oficial de justiça Capixaba, assassinado no Rio de Janeiro. O sepultamento aconteceu em João Neiva e foi marcado por tristeza e indignação por parte da família e dos amigos de Francisco Ladislau Neto. O rapaz de 25 anos foi morto com dois tiros quando entregava uma intimação em Barra do Piraí. Começamos a falar de emprego e a contratação é imediata. Há vagas para cozinheira, auxiliar de cozinha, atendente, vendedora e auxiliar de produção. Mande o seu currículo para margareteguzo.com. Que situação. O seu Ronaldo foi parado numa blitz de trânsito e descobriu que para o Detran ele está morto. Já pensou? Ele não pode dirigir simplesmente porque morreu. E o pior é que já entrou com um processo para resolver o problema há mais de um mês e nada mudou. Uma blitz de trânsito e uma dor de cabeça inacreditável. Aos 43 anos de idade, Ronaldo descobriu que está morto para o Detran. O policial, ao checar a habilitação dele, verificou que o documento está suspenso desde fevereiro por motivo de falecimento. Me comunicaram que a minha carteira está cancelada desde fevereiro deste ano por motivo de morte. E eu não sabia o que fazer. Eu fiquei preocupado, tremula, minha esposa ao lado também ficou nervosa. A gente não sabia qual era o motivo daquela situação e eu não tinha perco o documento nenhum. O comerciante perdeu dois irmãos, um em dezembro e outro em fevereiro. Chegou a pensar que pudesse ter havido um erro, mas nas certidões de óbito deles, não há equívoco algum. Ronaldo registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil e instaurou um procedimento administrativo no Detran. E essa confusão na documentação de Ronaldo tem trazido muitos prejuízos para ele. O comerciante precisa dirigir para fazer as compras, para a lanchonete que tem, para visitar o pai que está doente e mora no interior. Mas não pode pegar o carro porque para o Detran ele ainda está morto. O processo para regularizar a situação foi protocolado em setembro, mas até hoje não foi finalizado. Com todos os documentos em mãos, Ronaldo contratou uma advogada para acionar a Justiça, já que no site do Detran consta que o procedimento ainda está em andamento. A gente está entrando com uma ação requerendo que o Detran acerte esse erro que foi cometido lá e também requerendo danos morais, porque tem mais de um mês que isso aconteceu e até agora nenhuma solução foi dada ao caso. Enquanto a situação não se resolve, o comerciante colhe indignação e revolta. O sentimento é de muita angústia, de muita tristeza, porque tudo que a gente trabalha, a gente paga os nossos impostos em dia. Se você atrasar um pagamento, se você precisar de se liberar um alvará para você, você não consegue. Se você não for lá e pagar, tudo que você depende do governo é desta forma. Agora, quando é do nosso lado, a gente tem que ouvir, tem que esperar, fazer o que eles querem, não o que a Justiça ordena, o que tem que ser feito. Que absurdo. O Detran disse que a lei determina que o cartório de cada município informe o falecimento do condutor. No caso do seu Ronaldo, o comunicado foi feito pelo motivo de morte e retirado no dia 13 de outubro, depois que o erro foi constatado. É, mas para pagar as coisas ele está bem vivo, né? O processo está em fase de finalização, por isso, seu Ronaldo ainda não foi comunicado, mas a carteira de habilitação dele não está mais bloqueada. E a advogada dele pode consultar o processo para acompanhar o andamento. Acidente com viatura durante uma perseguição deixa a policial ferida. O carro acabou batendo no veículo de uma família que havia acabado de iniciar a viagem de férias. A soldada Erlacher estava na viatura que fazia uma perseguição a um veículo roubado. Teria batido com a cabeça no painel do veículo na hora do acidente. Por prevenção, ela foi atendida por uma ambulância da Eco 101 e seria encaminhada para o Hospital São Lucas. Os policiais contaram que eles começaram o acompanhamento a uma moto roubada e que tudo começou em frente ao Centro Espírita Tabajara, na rodovia José 7. O veículo roubado, então, veio nesta direção. Ao chegar aqui nessa pista, em frente ao acesso ao bairro Marcílio de Noronha, a moto teria feito um contorno indevido neste local. A viatura teria tentado fazer a mesma coisa, só que na mesma hora que o motorista do gol arrancou. Aí, a batida foi inevitável. No gol estava o Jesuel, a mãe e a tia dele. É um susto grande. Até agora está meio trêmulo aqui, mas está tudo certo. Você é atingido por uma viatura da PM? Não, é a primeira vez que acontece, né? É histórico isso. De férias, ele seguia de Serra para Domingos Martins, quando o acidente aconteceu. A viatura entrou, eu falei, bateu. Foi na hora que ela entrou, ou a distância do sinal, a distância que o carro bateu nela. Agora é voltar para casa, né? Não tem como prosseguir com esse prejuízo aí. Não tem nem como andar com o carro. Pois é, e os suspeitos da moto perseguida pelos policiais conseguiram escapar. Começa a funcionar, na próxima segunda-feira, o estacionamento rotativo aqui na capital. Vamos ver quais são as dúvidas dos motoristas, moradores e comerciantes e esclarecer as principais delas. Na Praia do Canto serão quase 2 mil vagas de rotativo. Em Santa Lúcia serão 350 e 800 vagas no centro da capital. A novidade tem causado muitas dúvidas na população. A minha dúvida é que eu não sei ainda quando que ele começa a funcionar. E eu também não sei como que ele vai funcionar. Segundo a prefeitura, aproximadamente 50 parquímetros já foram instalados em Vitória. Eles passam a funcionar a partir da próxima segunda-feira, dia 17. A grande dúvida da gente que trabalha aqui é o tempo estimado e valores de quanto vai custar, né? A tarifa por hora, se é meia hora. O preço para estacionar varia de 1 a 3 reais. 1 real por 30 minutos, 1,50 por 1 hora, 2 reais para 2 horas na vaga e 3 reais por 3 horas de estacionamento. Outra dúvida é a seguinte, e quem mora próximo ou nas ruas onde os parquímetros vão funcionar, como fica? Se o morador tem carro e não tem garagem, terá direito à isenção da taxa. As pessoas que têm mais de um veículo e apenas uma vaga de garagem também poderão estacionar na rua sem nenhum problema. Basta procurar a coordenação de estacionamento rotativo da Secretaria de Trânsito da Prefeitura de Vitória, levando seus documentos pessoais do veículo e do imóvel. O morador recebe automaticamente, que chegar lá na Prefeitura de Vitória, um cartão provisório de isenção com validade de 60 dias. Os comerciantes não terão direito à isenção da tarifa. Em compensação, acreditam que o estacionamento rotativo vai impulsionar as vendas. Vai melhorar muito, principalmente para estacionamento de cliente, porque aqui o cliente não acha estacionamento. Em horário nenhum, pode ser pela manhã, pela tarde, horário de almoço, sempre está completamente cheio. Este aposentado também comemora. Na opinião dele, os parquímetros trarão mais segurança à população. Infelizmente, esses flanelinhos, muitas vezes, não estão preparados para a função. Tem uns que forçam, obrigam a dar o dinheiro. Se não deram dinheiro, eles estragam o carro, como fizeram, inclusive, com o meu também. A vítima foi retirada à força de um salão de beleza e executada num pasto. Dois anos depois, os suspeitos foram detidos. Os cinco presos apresentados pela polícia possuem envolvimento na morte de uma adolescente no bairro Areinha, em Viana. O crime aconteceu em 2012. Segundo a polícia, Ana Paula Pereira Silva, na época com 17 anos, foi morta porque tinha envolvimento com um homem, conhecido por Tiririca, que atuava em outra gangue do tráfico de drogas local. As investigações apontaram que Kleberson entrou armado no salão de beleza que a vítima estava, enquanto Johnny e Wagner, também armados, o aguardavam do lado de fora. De acordo com o delegado, Kleberson tirou a menina à força do salão e, junto com os companheiros, a levou para um pasto, onde a executaram. Lá estavam também Tabata e outros dois menores que teriam auxiliado a ação. Para a imprensa, eles negaram o crime. Wagner e Tabata disseram estar em outro local. Kleberson disse que somente chamou a vítima. Johnny falou que foi coagido por traficantes a ajudar no crime, mas que não atirou contra a vítima. Eu fui coagido pelo fato de eu morar ali perto, entendeu? Assim, sempre eles terem me pedido as coisas, assim, água, café. E como eu não queria me indispor, entendeu? E no dia também eles falaram assim, pô, você vai com a gente. A polícia também constatou que o mandante do homicídio foi Marcelo José Furtado, de 24 anos. Marcelinho, como é conhecido, queria matar o namorado da vítima, o Tiririca, rival dele na disputa pelo tráfico de drogas em Viana e Cariacica. Foi ele também que forneceu as armas para a execução de Ana Paula. Mas para a reportagem, negou tudo. Não comando tráfico nenhum e eu não dei ordem para ninguém fazer nada, não. Para a polícia, o caso está encerrado. Marcelinho é considerado muito perigoso. Responde por outros dois homicídios, além dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Cinco pessoas presas por prisão preventiva e já denunciada pelo Ministério Público. E que as investigações, durante esses quase dois anos já, concluíram pela participação de todos eles. E ainda de dois menores. Um dos quais também o procedimento já foi para o promotor do Ciasi. E o segundo nunca foi identificado, porque logo após o crime ele fugiu para o estado de Minas Gerais. Doença que faz o menino engordar ainda é um mistério. O exame feito por Misael, de três anos, deu negativo para a síndrome que afeta o sistema nervoso central. O menino pesa 71 quilos. O drama da família foi mostrado aqui no Tribuna Notícias. Mesmo fazendo dieta, Misael não consegue perder peso. Uma nova consulta com a médica foi marcada para a próxima segunda-feira no Hospital Infantil de Vitória. A especialista deve pedir novos exames. Café quentinho, que aquece a barriga e principalmente o coração. Pois é, um grupo de voluntários distribui o café da manhã a pacientes e acompanhantes que esperam na Santa Casa de Vitória. É o café fraterno. Rapidamente, a fila é formada. Também não é à toa, quem vai recusar um cafezinho? Não é mesmo, dona Ana? É uma delícia, né, tomar um café. Esse pessoal uniformizado faz parte do Café Fraterno, um grupo de voluntários que distribui café da manhã para pacientes e acompanhantes na Santa Casa de Vitória. Bom dia, tudo bem? Todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, são servidas por aqui cerca de 200 refeições. O projeto existe há dois anos, quando o grupo percebeu que os pacientes passavam muito tempo por aqui e sem comer nada. Vimos a necessidade, as pessoas muito carentes chegando, reclamando. Que fome, que vontade de tomar um lanche, mas o lanche está muito caro. Aí, graças a Deus, essa firma aceitou e banca o nosso café e com a ajuda de 35 voluntários maravilhosos que vêm com o maior amor, com a maior dedicação. Seis e meia da manhã para estar aqui, tem que ter disposição e muito amor. Hoje, o café salvou a Aurilene. Eu tenho que tomar um remédio agora há oito horas. Muito forte, né? Com o estômago vazio, acaba piorando mais. E vai ajudar o seu aldelino a espantar a fome, enquanto aguarda a esposa ser atendida. Agora aguenta até mais tarde, né? Na próxima quarta-feira, dia 19, acontece o Segundo Caldão, evento que coincide com o aniversário do Café Fraterno. Além do grande objetivo de a gente estar arrecadando uma verba para ajudar sempre nas deficiências da Santa Casa, tentando melhorar o máximo possível o conforto dos pacientes que estão na Santa Casa, coincidentemente é justamente quando a gente completa dois anos de café fraterno aqui na Santa Casa, dia 19 de novembro. Para eles, sem dúvidas, isso não é um simples café. Como fica claro nesta carta, abre aspas, Às vezes, olho para vocês e vejo o Cristo estampado, uma ternura e alegria com uma meiguice da humildade, matando a fome de quem tem fome. Que bonito, né? Lindo. Bom, o Café Fraterno é distribuído de segunda a sexta, de sete às nove da manhã. A gente já disse que coisa linda, né? E você também pode ajudar o grupo participando do Caldão, na próxima quarta, dia 19, no cerimonial Casa de Pedra, em Vila Velha. Hoje é quinta-feira, 13 de novembro, e você vai ver em A Tribuna. O que você quer mudar no seu bairro? Prefeituras da Grande Vitória vão convocar moradores para falar. Justiça libera ranking para bom cliente pagar menos nas lojas. Rapaz é confundido e assassinado no lugar do irmão. Preso maníaco do martelo, acusado de sete estupros. Uma família de cabeleireiros. Você vai ler também nesta quinta-feira em A Tribuna. No AT2, Daniel defende mulheres que têm celulite. Galo em vantagem contra o Cruzeiro. E no Sobre Rodas, a nova aposta da Peugeot. A caçada aos suspeitos de atear fogo em ônibus de Vila Velha. Durante as buscas, a polícia apreendeu até pés de maconha. A polícia estava à procura de Weverton Davidson Rodrigues Cristo e José dos Santos Reis, suspeitos de envolvimento com o incêndio a um ônibus no dia 29 de outubro em Cobir de Cima, Vila Velha. Durante os trabalhos em possíveis locais, onde a dupla poderia estar, a polícia acabou encontrando drogas e armas. Na casa de Flávio do Nascimento, estavam três pés de maconha cultivados no quintal da residência dele. Tabletes da droga, cocaína, crack, balança de precisão e material para embalar as drogas. Também foram encontradas uma pistola .40 e uma 9mm, carregadores e várias munições. Na residência onde estaria José, um dos suspeitos, os policiais apreenderam uma pistola .380 municiada e engatilhada que estava na bolsa de Josiane Rodrigues Nogueira, irmã de José. A operação para cumprir mandados de busca e apreensão aconteceu nos bairros São Torquato, Cobir de Cima, Sagrada Família e Argolas, em Vila Velha. Para a polícia, não há dúvidas. Os envolvidos no incêndio do coletivo também têm ligações com o tráfico de drogas nesses bairros. Os policiais acreditam que a ação de incendiar o ônibus foi uma tentativa de intimidar o trabalho da polícia. Ficou claro que o incêndio do ônibus é exatamente pela retaliação das ações policiais ocorridas nesses bairros e ficou comprovado com a prisão dessas duas pessoas, a apreensão das armas e das drogas. A polícia continua procurando por Everton e José e conta com a ajuda da população. Solicitamos novamente que as pessoas busquem ou a Delegacia de Investigações Especiais ou façam denúncia por 181 e não há coberta em ninguém. Se você está acima do peso, come de tudo sem pensar nos riscos e está na faixa dos 45 anos ou mais, pode ter diabetes sem mesmo saber. É que muitas vezes a doença é silenciosa, não tem sintomas e metade das pessoas nem desconfia que tem diabetes. Um alerta do Fala Doutor de hoje. Uma ida ao médico mudou para sempre a vida de Eliette. 25 anos atrás, ela descobriu que tinha diabetes e precisou mudar os hábitos de vida dela. As mudanças são bastante. Você tem que prestar bem atenção porque o diabético, se ele não mata, não. Mas ele faz estragos bem feitos. E com o diabetes eu aprendi que o diabetes tem que ter limite. O diabetes não pode fazer tudo o que quer. Pode viver muito bem. Depois de entender as limitações, esta senhora resolveu que ia fazer o bem a outras pessoas com diabetes. Para isso, fundou a Associação dos Diabéticos de Vila Velha. Porque a gente não conhecia o trabalho de podologia. E perdi minha mãe sem duas pernas. E ver minha mãe morrer sem duas pernas foi muito triste. Como presidente, Eliette organiza atividades de culinária, além de serviços de oftalmologia e podologia. Serlon faz parte da equipe. Ele é um professor voluntário que trata dos diabéticos com problemas nos pés. A queixa maior deles é o encravada. E também os núcleos de queratina, que incomodam quando eles pisam. Nós também cuidamos, às vezes, de áreas de feridas, para poder também fazer curativo. Enfim, é um tratamento para a saúde dos pés. O pé diabético é uma das consequências do diabetes. A principal e mais conhecida delas é a restrição de açúcar na dieta. Segundo a Federação Internacional do Diabetes, 285 milhões de pessoas vivem essa realidade. No Brasil, são 7,6 milhões de casos da doença, que é mais comum entre as mulheres. O diabetes é uma disfunção que afeta o modo com que o corpo utiliza os alimentos para fabricar a energia necessária para a vida. Quando esse processo falha, os sintomas aparecem. O diabetes tipo 1 ao diagnóstico é aquele quadro clássico de um paciente que emagrece, que bebe muita água e faz muito xixi. Um quadro clássico de polis. Entretanto, o diabetes tipo 2, que é o diabetes mais comum, cerca de 80% dos pacientes o apresentam, que são relacionados àqueles pacientes com excesso de peso, infelizmente, a maioria dos pacientes não apresenta sintomas ao diagnóstico. E 50% deles não sabem que são diabéticos. Daí, a importância da gente fazer um diagnóstico precoce. Nessa sexta-feira, 14 de novembro, é o Dia Mundial do Diabetes. A data chama a atenção das pessoas para essa disfunção do organismo. E o que a gente quer é prevenir o diabetes, prevenindo também a obesidade, que são duas coisas que andam muito ligadas. Uma vez que a gente sabe que todos os pacientes que são acima do peso, que têm em torno de 45 anos ou mais, e que apresentam alteração do seu perfil lipídico, apresentam fatores de risco importantes para o diabetes. O que a gente quer combater é justamente isso, para evitar todas essas complicações que a gente já citou anteriormente. A Eliette já é entendedora do assunto e vive normalmente com diabetes. Para ela, o importante agora é ajudar o próximo com informações e também seguir com saúde. O diabetes, cuidado, você vai viver muito bem. Sou diabético, e aí? O que você vai fazer comigo? A gente tem que conviver, né? Conviver, emagrecer, fazer dieta, né, Ingrid? É isso aí. A Associação de Diabéticos de Vila Velha, que nós vimos aí na reportagem, funciona em Cristóvão Colombo, na Avenida América, número 150, atrás da Glória. Os diabéticos interessados em participar das atividades podem ligar. As reuniões acontecem nas primeiras quartas-feiras do mês, às oito da manhã. O telefone para mais informações é o 3229-6693. A seguir, cidade decreta luto oficial de três dias pela morte do secretário de saúde. Ele morreu afogado, enquanto praticava pesca por apneia. O TN traz ainda mais de 150 chances de emprego para gerente comercial, analista de crédito, assistente administrativo e tem muito mais. Não sai daí, nós voltamos rapidinho. Agora, meio-dia, 29. 24 quilos de pasta base de cocaína são encontrados em tanque de combustível de um carro. Uma cadela ajudou a encontrar a droga que estava com um casal. 24 quilos de pasta base de cocaína distribuídos em 33 tabletes embalados em balões de festa. O material estava no tanque de combustível deste carro. A equipe da Polícia Rodoviária Federal fazia uma operação de combate ao tráfico de drogas na BR-262, em Viana, quando abordaram o veículo. O casal que estava no carro ficou nervoso e contou várias versões de onde estava vindo. Os policiais desconfiaram e iniciaram a vistoria. Os dois apresentavam versões divergentes da origem e do destino da viagem. E o condutor apresentou ainda uma CNH falsa. Foi a cadela farejadora Ursa que identificou o local onde a droga estava escondida. O casal havia ido buscar a droga em Cárceres, no Mato Grosso, para entregá-la em Campos, no Rio de Janeiro. Os 24 quilos de pasta base podem render 100 quilos de cocaína. A droga, o carro, a habilitação falsa do motorista e o casal detido foram levados para a Polícia Federal, em São Torquato, Vila Velha. Jaguaré decreta luto oficial de três dias pela morte do secretário de saúde do município. Arthur Júnior, de 33 anos, morreu afogado enquanto praticava pesca por apneia, prendendo a respiração. Ele mergulhou e não voltou mais. O corpo foi achado ontem em Barra Nova, São Mateus. Arthur era fisioterapeuta, casado, tinha uma filha de quatro meses. O velório acontece na Câmara de Jaguaré. Mais de 150 chances de emprego para gerente comercial, executivo de vendas, analista de crédito, gerente de lanchonete, assistente administrativo, analista financeiro e técnico mecânico. Cadastro pelo site www.psicostor.com.br. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Uma excelente tarde para você e até amanhã. Eu te espero logo mais no Tribuna Notícias, segunda edição, às 7h20. Fique agora com Débora Moraes e o Ronda Geral.